Semifinais do Campeonato Paraense. Duas partidas serão realizadas no dia 9 de 5. Dia 9 de 5, às 10 horas da manhã, a Turma da Luz enfrenta o Remo. E às 15 horas e 30 minutos, o Castanhel enfrenta o Paissandu. Veja alguns lances e alguns gols dos quatro semifinalistas. E às 15 horas da manhã, a Turma da Luz enfrenta o Paissandu. E às 15 horas da manhã, a Turma da Luz enfrenta o Paissandu. E às 15 horas da manhã, a Turma da Luz enfrenta o Paissandu. E às 15 horas da manhã, a Turma da Luz enfrenta o Paissandu.